Live todos os dias na Twitch, segue lá, ativa o sininho de notificação, twitch.tv barra Castela Maisc. Pera aí, mandei aqui no Twitter, deixa eu ver se alguém me responde. Cozina, cozina. Opa, e aí meu filho? Salve, salve, mano. Aí sim, hein. Ô meu filho, eu comprei uma mochila agora e meio que eu não tô lembrado como é que veste, eu tô vendo um botãozinho, é da nova, como é que veste mesmo? Mentaliza aí, mentaliza aí, barra use mochila. É porque tava inglês a boa, porra da mochila, rapaz. Inglês é embaçado, né? Volta, teu nome, volta, teu nome? Salve, eu sou o Lio Godão, mano. Valeu, Ligod. Faço o beatboard. Faz um, faz um, faz um, faz um beat rock aí pra lá. O que que você quer? Um dubstep? Faça um dubstep pra tu. É, dubstep, vai, deixa eu ver se é mais. Vai lá! Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Sombrita! Valeu, Lutro! Valeu, até nois! Valeu, rapaziada, até nois! Valeu, obrigadão! Doidão! Caramba! Ai! Que isso? Caralho, é ele? Não! Não! Me passa aí, me passa aí! Mano, você que tem que vender tudo, pra poder a gente ver quanto é que vai dar, mano. Você que tem que vender tudo, pra gente ver quanto é que vai dar, mano. Então vai! Falta quanto aí! Vai, marca! Tá longe por moça agora, hein, velho. Vamos ver quanto é que vai dar. Caramba, velho! 32, 32! Caramba, meu! O cara fez 7! Caraca, é louco! O cara, só no pitilado, você viu? Ali manja, velho! Tira aí, velho! Mano! Vou tirar as camisetas, meu, com a preta, velho! Pris, alabá! Eu só faço live com a camisa preta. Como foi? Agora fez? Caramba, doido! Voltei, voltei. Você viu eu imitando agora certinho? Deixa eu ver, imita aí, deixa eu ver. Eu vou imitar aqui, assim, ó. Vai! Vai! Ai, 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 ai! Igual a seu rabo, velho! Rolando mais, velho! Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, mano! Ah, espera aí, onde que é, velho? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Oh, meu Deus do céu, oh, meu Deus do céu, oh, meu Deus do céu, oh, meu Deus, oh, meu Deus, me coloca, me coloca no lugar, Senhor, pelo amor de Deus, mano! Cadê você? Você me deixou aqui! Ah, meu Deus do céu, vamos embora, vamos embora, Salone! Já chega de... Meu Deus do céu, eu não vou morrer aqui, tá risada, mano! Vamos embora, parceiro! Vamos trabalhar que a gente ganha mais! Tchau, 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 tchau!